Tá complicado, dormir sem Deus, abraça, acorda sem você Sonhar com teu sorriso sem poder te ver Falar de madrugada na cama vazia Tá complicado, eu fico imaginando porque não dá certo Que distância impede a gente estar perto E tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu E nem me disse adeus sequer se despediu E me trocou por outro amor inventado Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu sou o fazendeiro que você sonhou Sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes, eu te amo amor E eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Eu não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes, eu te amo amor Eita, porra, sou afamado, menino Com um, dois, dois, dois Bora, meu patrãozinho Daniel, Zé Bruna Band Caio da Mídia Eu me sento, abraço, acorda sem você Sonhar com teu sorriso sem poder te ver Tá lá de madrugada na cama vazia Olha, tá complicado Eu fico imaginando porque não dá certo E que distância e velho a gente está perto E tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu Nem me disse adeus e nem se despediu E me trocou por outro amor inventado E eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Eu não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes, eu te amo amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro que você sonhou Sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes, eu te amo amor E eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Eu não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes, eu te amo amor E eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes, eu te amo amor Clube, Clube e Cidades, Brau Atrevido O Tráspio Grau é show, Alex Edson, Sonho e Acessórios Móveis Filmes, Romário, Otis que não trabalhou Saiu esportes, Nicolás Vieira, Acevonés Freitas Pizzeria, Lutar da Festa, J.B. Silêncio Corre, cabeleireiro, o Green Box Paredão Atrevido Produção Ei, galega, mostra que você arrasa Ei, morena, mostra que tu é treinada E faz o movimento pra enxigar o quebrada Bate a bunda, brava, que pra tudo nós bate palma E vai jogando essa posa E bate a bunda, bate na disputa das potrancas E bate a bunda, bate na disputa das potrancas Vai jogando essa posanfa E bate a bunda, bate na disputa das potrancas Vai jogando essa posanfa E bate a bunda, bate na disputa das potrancas Isso é a fama do menino Corre, Renato Mix, esse é Morá, de limoeiro do nosso tipo mundo Caio da Mídia Ei, galega, mostra que você arrasa Ei, morena, mostra que tu é treinada Mas o movimento pra enxigar o quebrada E tira a tua brava, que pra tudo nós bate palma E vai jogando essa posanfa E bate a bunda, bate na disputa das potrancas E bate a bunda, bate na disputa das potrancas Vai jogando essa posanfa E bate a bunda, bate na disputa das potrancas Vai jogando essa posanfa E bate a bunda, bate na disputa das potrancas O Fui Força, Paredão, Atrevidão, Produção Mateusinho do Carabaré, Açaí dos Irmãos Gordinho do Carabajato, Antônio Divulgações Bené Cedrez, Paredão Estrela Deposta, Bebida e M.E. Paredinha, Magnata, Pizzamania Caô Divulgações é show De Jânio Lima, Rei da Mídia Antônio Divulgações Mais uma da famada é para estourar nos paredões Toca igual do Lourinho Paredão, dois amigos de Caxias Nave Freitas, Fora Lúcia Caio da Mídia E tudo parecia, mas não era sonho Tudo era real E quando toca o samba, de um giro O mundo mais barrança e tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Com a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Com a minha linda ciderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Com a minha ciderela Natan, esteticista Samara, bem que eu Estourou, papai Sebra, bem, seu site de aposta Clube e publicidade Pra lá, prevido E tudo parecia, mas não era sonho Tudo era real E quando toca o samba, de um giro O mundo mais barrança e tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Uma noite que jamais vai me esquecer Você existe, eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Com a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Com a minha linda ciderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Com a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha ciderela E eu viajo na morena E do cabelo cacheado E pois ela me vende, sou com seu jeito, seu rébole E o DJ solta a batida, ela não segura Junto com suas amigas, ela joga sua bunda Passou tudududu, com ela ninguém segura Passou tudududu, com ela ninguém segura E tududu, tududu, ela vai mexendo E tududu, tududu, aí 18 dá um zu E tududu, tududu, ela vai mexendo E tududu, tududu, aí 18 dá um zu E tududu, tududu, ela vai mexendo E tududu, tududu, aí 18 dá um zu E tududu, tududu, ela vai mexendo E tududu, tududu, aí 18 dá um zu Vai tocando jarinhão, esse é forró do rei Vai gravando aí, bebê, bebê, o fio do rei E eu viajo na morena, e no cabelo cacheado E pois ela me pega e soca o seu jeito, o seu rebolado O DJ só tá batido, ela não segura, chuto com suas amigas Ela joga a sua bunda, passou tudududu, com ela ninguém segura Passou tudududu, com ela ninguém segura Ela vai mexer o bumbum, e tudududu, a imprezoita usa Ela vai mexer o bumbum, e tudududu, a imprezoita usa Ela vai mexer o bumbum, e tudududu, a imprezoita usa Bora meu parceiro Paulinho porrozeiro, equipe tá em todas Bora meu parceiro Lucas Mourão, toca aí Brunhelo, bailo do amor Toca a melão do caminhão, pois não pessoa Bora meu parceiro Robertão, o caminhão estourou Bora meu parceiro lá, o mesmo que o Cidro de Campeona Cris Modas e Tapa Ué tá comigo Levante o dedo pra cima e faz o caqueado A dança do vaqueiro em todo canto está estourando Levante o dedo pra cima e faz o caqueado A dança do vaqueiro em todo canto está estourando Toca aí Jarinho da Sampona, toca aí Baredão do Terrorista Bora meu parceiro lá, o mesmo que o Cidro de Campeona Eita, puxa a história E depois da pegada e põe o vaqueiro Dança porró e dança acompanhado Dança se tiver só O porrózão tocando e a botina vai comendo O vaqueiro vai dançando e vai mostrando o seu talento E depois da pegada e põe o vaqueiro Dança porró e dança acompanhado Dança se tiver só O porrózão tocando e a botina vai comendo O vaqueiro vai dançando e vai mostrando o seu talento Agora o vaqueiro me vai te ensinar E põe a pisadinha, põe a mão na barriga Olhando para baixo e jogando o dedo Levante o dedo pra cima E faz o caqueado A dança do vaqueiro em todo canto A história, levante o dedo pra cima E faz o caqueado A dança do vaqueiro em todo canto Levante o dedo pra cima Olha aqui, dança do vaqueiro em todo canto Levante o dedo pra cima Faz o caqueado A dança do vaqueiro em todo canto A história, PR, motopeja Bora meu parceiro, não do mato Espaço da beleza Bora meu parceiro, adiando na grana churrasco É muita melodia E depois da pegada e boi O vaqueiro dança forró Dança acompanhado, dança se tiver só Com forró, só tocando E a botina vai comendo O vaqueiro vai dançando e vai mostrando o seu E depois da pegada e boi O vaqueiro dança forró Dança acompanhado, dança se tiver só Com forró, só tocando e a botina vai comendo O vaqueiro vai dançando e vai mostrando o seu talento Agora o vaqueiro me vai te ensinar E põe a pisadinha Põe a mão na barriga Olhando para baixo e joga o dedo Levante o dedo pra cima E faz o caqueado A dança do vaqueiro em todo canto Levante o dedo pra cima E faz o caqueado A dança do vaqueiro em todo canto Levante o dedo pra cima E faz o caqueado A dança do vaqueiro em todo canto Levante o dedo pra cima E faz o caqueado Isso é forró do rei A banda mais estourada Trava e bem Mix do Filho do Rei L.M.T.Z.I.D.A. Salão Vinhos Informa Réu e Pós Bora meu parceiro Iago do Frigo de Concentral JP Metalúrgica Bora Paulinho Forrozeiro Júlia Modas S.N.A. Multimarca Itapiúna É moito É moito que tu quer menino Sucesso meu pão largado Composição Baby Mix Com cascadeça papai Toca raia munico que é meu de ouro Que é meu boche pessoa Vamos lá do parede do Iguatum Vai É tudo raparinha É tudo raparinha É tudo raparinha É tudo raparinha Tudo raparinha Bota a patrona Pô O meu esquema descobriu Se eu sou casado Tá nem aí Imagine eu Se eu sou casado Sou desmantelado Tendo as raparinha Quem manda nela sou eu O meu esquema descobriu Que eu sou casado Tá nem aí Imagine eu Se eu sou casado Sou desmantelado Tendo as raparinha Quem manda nela sou eu É tudo raparinha É tudo raparinha É tudo raparinha É tudo raparinha Bota na perna É tudo tudo Pega fogo É tudo raparinha É tudo raparinha Tudo tudo Pega fogo Toca aí já No pai do raparinho Negócio nome Para meu oficino Misturado Rafael Equipador Não sou Alex Para de Caliço O pai não Faz o brilho O meu esquema descobriu Que eu sou casado Tá nem aí, imagine eu Se eu sou casado, sou desmantelado Tem duas rapariga, quem manda dela sou eu O meu esquema descobriu Tá nem aí, imagine eu Se eu sou casado, sou desmantelado Tem duas rapariga, quem manda dela sou eu É tudo rapariga, é tudo rapariga É tudo rapariga, é tudo rapariga É tudo rapariga, quem gosta dessa é meu patrão, é mão da turma e gás É tudo rapariga, é tudo rapariga É tudo rapariga, tudo 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 Tua que aí meu patrão, traiu tu, o mercante, o BNJ, o Diogo Meu patrão, meu Mendes, de Ocetal, para de Ocetal Para de Ocetal, para de Ocetal, para carne do Cajuaz Cláudio Céu de Ocara, da multimarca O Lava Jato, alto nível Essa é a cara do meu parceiro Andi, Jota, fruta selecionada Tato, moço, meu parceiro, eu quero todo Bom, bosta da sacanagem, né? Ha, 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 ha Eu deixo você rouca de vontade de transar comigo De olho na cara de sapato É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pra casa que você vai ver Dentro do carro, hoje vai ter pontaria Dentro do carro, hoje vai ter pontaria Vem de mim, mãe Senta, 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 senta pra valer A pena, senta, 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 senta Senta, senta, senta pra valer A pena, senta, senta, senta pra valer Eu deixo você rouca de vontade de transar comigo De olho na cara de sapato É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro, hoje vai ter pontaria Dentro do carro, hoje vai ter pontaria Vem de mim, mãe Senta, 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 senta pra valer A pena, senta, 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 senta Senta, senta, senta pra valer A pena, senta, senta, senta Meu parceiro Vitor Alfonso de São Bernardo Onísio Evesque, Pintagadão de Almeida Valter Costa de São Luís Reis de Aranhos Daniel Sábio, Parnailo Piauí Bora, Marco Ney Randevão Jaque, meu patrão forte Jago Pacan Olha, pega lá do bote Toca aí, Robertão no caminhão Cai que nos tudinhos